Música Boa tarde a todos. É uma grande alegria poder estar aqui neste momento festivo. A Anel completa 25 anos. São 25 anos servindo a sociedade brasileira com transparência, espírito público e muita competência. Fazer parte dessa história me enche de orgulho e de excelentes memórias. E como Recordar é Viver, volto a 2018, quando tive a honra de tomar posse como diretora da Anel, uma instituição fundamental para o setor elétrico brasileiro, a qual eu já possuía enorme admiração. Eu fui muito feliz na Anel e sou extremamente grata por tudo que vivenciei no período em que estive como uma das lideranças dessa casa. Eu cheguei com uma grande responsabilidade de ser a segunda mulher a ocupar o cargo de diretora da Anel. Sobre isso, eu posso dizer que conseguir atuar para que as mulheres que trabalham na agência tivessem mais oportunidades e visibilidade. O que não foi difícil, já que o corpo técnico da agência é repleto de mulheres talentosas e altamente qualificadas. E por falar em corpo técnico, em poucos lugares havia visto um quadro técnico, independente do gênero, tão comprometido, dedicado, competente, inovador, de conduta isenta e, principalmente, com muita paixão pela instituição e pelo servir ao público. Durante minha passagem pela Anel, foram enormes os desafios para manter o equilíbrio do setor elétrico, como prevê a missão da instituição. Por isso, foi perseguida uma agenda de desoneração tarifária, sem perder de vista as inovações tecnológicas inexoráveis e os seus reflexos na regulação do setor, antevendo as tendências e promovendo discussões e ações com o olhar para o futuro. Ao mesmo tempo, tendo a sensibilidade de propor temas voltados para o interesse social e com foco na adequada gestão interna, para trazer um ambiente de trabalho adequado para todos os servidores. E para apimentar ainda mais esse período, atravessamos anos adversos, com todas as dificuldades advindas da pandemia de Covid-19 e da maior escassez hídrica vivida nos últimos 91 anos. Como vocês sabem, meus amigos, trabalhar na Anel é um constante equilíbrio de pratos e com o dever de mantê-los todos girando ao mesmo tempo, sem deixá-los cair. Atuei diretamente em mais de 1.300 processos, dos quais cito três que me marcaram de maneira especial. O primeiro foi relatar a conta Covid, a maior operação de crédito do setor, ganhadora de quatro prêmios e que teve o objetivo de preservar a liquidez do setor e mitigar os impactos tarifários. A operação captou mais de 15 bilhões de reais de 16 bancos públicos e privados. A agência inteira se mobilizou para viabilizar tal operação e aqueles que se envolveram mais diretamente no assunto sabem quantas horas de sono foram privadas para viabilizar essa conta. O segundo processo foi regular a Lei nº 10.052 de 2020 para resolver o problema do GSF que há anos causava entraves na liquidação de créditos e débitos no mercado de curto prazo. Por fim, o terceiro foi a coordenação do Peer Review com a OCDE, um trabalho de dois anos que contou com pares internacionais para avaliar a governança interna e criar apontamentos de melhoria da instituição. A OCDE concluiu nesse trabalho que a ANEL está a um passo de se tornar um regulador de excelência mundial. A agência possui reputação ilibada, reconhecida pelos agentes, pela sociedade e referendada pela OCDE, porque foca na regulação voltada para a geração de valores, como a defesa da regulação, decisões apoiadas no diálogo, visão de longo prazo, sensibilidade social e, principalmente, pela valorização do seu corpo técnico. Desejo à ANEL e aos seus servidores felicidades pelos 25 anos de instituição e, como cidadã, agradeço ao belo e essencial serviço prestado à sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto